Namastê, b****! Você tá bem? Você tá ligando? Eu quero saber. E eu vou tá passeando, mostrando algumas coisas muito legais pra vocês. E é claro que eu vou ter também a presença maravilhosa da minha mãe, que vocês estão adorando e que estão pedindo pra ver. Pra ela falar aquele monte de besteira que ela gosta de falar, né? Abafa. E além disso, também você tá vendo parte do pessoal da minha produção. Mas como eu venho pra cá, às vezes, quer dizer, todo ano eu sempre venho pra quiz, no concurso, mas nesse caso eu não estou em concurso, eu estou em pequenos. Eu queria muito te convidar pra acompanhar comigo essa aventura. Então, se você tiver um pouquinho mais de interesse pra conhecer a minha vida na Austrália, é só continuar vendo este vídeo. Olha só onde eu tô. Tô nesse lugar aqui chamado Mossman Gorge. E, ó, nem repara na cara de cansado, tá? Tô um bagaço, não tomei meu remédio. Tô falando sério, não tomei meu remédio. Tô indo aqui pro meio desse trambolho aqui, no meio dessa mata. Vai pegar o ônibus. A minha mãe tá aqui do meu lado. A gente tá num bom humor. Nossa, não, é pior que nós vamos ver a mata, tudo, porque nós vamos de ônibus. É. Você já viu? Quem faz caminhada vai fazer de ônibus. Ó, tô num mau humor, mas mesmo assim é legal, né? Traga você aqui com mau humor, com bem humor, tá tudo bom. Aqui, ó, tem esse ônibus atrás. A cada 15 minutos o ônibus sai e você paga uma média de 6 dólares, aí ele te leva pra conhecer a mata, a beleza do lugar. Quem me conhece sabe que odeia o mata. Então, pra mim, você... A mamãe conhece. A gente tá aqui, vai fazer tudo isso. De ônibus. Para aqui. E daqui, nesses pontos, olha pra baixo, olha. Uau, que espetacular, né? Aqui tem de acarai, aqui tem tuburão. Então, vou ficar vendo coisas bem legais. Acho que nós vamos colher manga. Tem cada pé de manga aqui. Ó, emoção, ó, que saco, viu? Eu não mereço, eu de verdade, eu não mereço. Tá vindo por quê? Porque olha onde a gente veio. Deixa eu explicar. A gente chegou em Cass, pegando o carro e pegando assim, vamos pra lá, é pertinho. As duas horas que nós estamos andando de carro, não achamos um lugar. Aí a gente chegou nesse lugar aqui, ó, lá atrás. Olha, que interessante, pé de manga. Cheiro de mato, parece que vai chover. Pelo menos agora não tá aquele calor insuportável que tava antes. A cara do Emerson, tá feliz. Olha isso aqui. Parece que é bonito, eu acho, não tenho certeza, mas... É um corredor, e desse corredor, você vê isso, ó, mato. Mas aí me explica de verdade, porque isso me cafunde a cabeça. Por que que alguém paga pra ver isso, gente? Tudo bem que pra você é de graça, né? Pelo menos você tá tendo essa possibilidade de passear comigo e ver um ponto interessante. Mas o que tem pra ver é isso aqui, ó. A não ser que eu me surpreenda depois com esse caminho, a não ser que eu veja coisas super interessantes, mas eu não acho que é o caso. Eu espero que se transforme numa mega surpresa, porque até então é pra isso que eu tô trazendo você aqui pra passear comigo. Que fruta esquisita! No meio da árvore. Javier, o que que você achou? Bonito? Uma fruta esquisita. Esquisita. Ele é argentino, então é esquisito. Ele é hermano. No meu ou no meu tio? É, tudo faz. Não, eu quero também, eu quero aparecer. O que que você achou disso? Ele falou que é esquisito. Ah, eu não sei. Eu queria saber se pode comer. Não, não pode. Acho que não, acho que é venenosa. Parece coquinho. Minha mãe tá atacada, ela gostou. Sabe, eu reclamo, mas não deixa de ser bonito. É interessante sim. A gente veio com essa dupla aqui. Minha mama e o Martin, que dirige o MVB. Que tá dirigindo mal pra caramba, viu? Só tá me botando em furada. Vou ter que demitir. Vou ter que falar com o pessoal lá de onde eu trabalho, né? Porque eles que pagam, né? O cascaio. Enfim, do jeito que tá. Se eu ficar mostrando isso aqui, ó. A gente continua passeando por aqui. Olha a mama. Só mato, mato, mais mato. Enfim, abafa. Ah, tem gente que tá reclamando que eu falo abafa. Gente, isso é minha marca registrada no meu vídeo. Então eu sinto muito, eu vou continuar falando. Quem usa muito o abafa é a Gimenez. Nossa, tá me comparando com a Luciana Gimenez, já pensou? Mas ela fala. Então, eu também falo. E as pessoas tão reclamando. Não vou parar. Não vou mudar isso. É minha marca registrada. É o que eu falo no meu vlog. E vou continuar. Mas, ó, eu tenho que admitir que realmente é diferente. Porque, olha aqui, ó. Tá vendo? Construindo toda essa passarela, então a gente fica no alto. A gente não fica embaixo, sabe? Quer dizer, lá embaixo é o matagal mesmo, ó. Você consegue ver. Mas aqui, tendo essa passarela, a gente aproveita o melhor. Olha que bonito que fica. Ó. Eu vou começar a fazer uma série agora com a GoPro. A gente fez uma pesquisa e descobriu que muitos vloggers do mundo todo estão usando a GoPro pra se aventurar. Pra tá fazendo coisa no meio do mato, no meio da rua mesmo. Então, isso fica como um teste. Eu sei que a imagem é um pouco estranha, né? Porque ela é bem aberta. Se você gosta, me dá um toque. Porque a ideia é usar a GoPro. Até porque ela é pequenininha. Ela cabe na palma da minha mão. E fica mais fácil de andar, de mostrar, enfim. De passear mesmo e de viajar com você. Só me deixa saber se você gosta também. Põe aí no comentário pra mim, tá? Deixa eu falar outra coisa. Estou de óculos escuro porque o olho tá tão vermelho, mas tá tão vermelho. Ó, vou até mostrar pra você que eu não tô mentindo. Tá vendo? E não vou ficar te assustando, né? Porque já tô feio que dói. Enfim, então eu vou ficar de óculos escuro mesmo. Porque pelo menos te protege da feiura, tá? Consegue cheirar fogo? É, cheiro de fumaça, de coisa queimada, assim. Mas não no local, coisa distante, que vem no ar. Sabe? O que você achou desse passeio? Olha, eu tô curiosa pra chegar na... Pelo barulho que eu tô ouvindo, de água. Deve ser uma bela de uma cachoeira. Ó a maluca lá, ó. É louca mesmo, né? Ela foi no meio da pedra aiada. Olha. Que engraçado, né? Ela tá se divertindo pra caramba. Minha mãe adora essas coisas. Olha que demais. Ah, acabou. Aqui não tem mais pra onde ir. Quer dizer, chegou aqui, acabou. E aí, dá pra ver um pouquinho dessa cachoeirinha fajuta. Bem, bem mequetrepe, né? Ai, gente. Mas é uma cachoeirinha. É uma cachoeira linda. Tô, tô assim, maravilhada com a beleza do lugar. Gente, não é tanto a cachoeira, cachoeira, né? A cascata. Mas olha as pedras que tem aqui. Mas no final das contas, até que valeu, né? Nossa, a natureza é muito linda. Pode. Deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de falar que Deus é brasileiro é a maior cascata porque Deus é australiano. Mentira. Ele é brasileiro também. Deus é super australiano. Olha isso. Isso aqui é puro matagal. É selva amazônica mesmo. Claro que não é amazônica porque aqui é rainforest. Mas é uma floresta tropical. Então é quase igual. E olha, é meio do nada. Nada, nada, nada. Olha isso. Tô cansada. Gostou? Gostei mesmo, viu? Valeu. Tava achando que não... Que não ia haver nada. Ia haver só mato, mato, mato. Mas valeu. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri